Amor pra quê? Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Enquanto eu tava em casa e você só por aí Pensava que me enganava, sempre mentia pra mim Até que um dia essa sua mentira me fez entender E ser de todo mundo é muito melhor que ser só de você Amor pra quê? Sentimento profundo Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Amor pra quê? Sentimento profundo Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Enquanto eu tava em casa e você só por aí Pensava que me enganava, sempre mentia pra mim Até que um dia essa sua mentira me fez entender Que ser de todo mundo é muito melhor que ser só de você Amor pra quê? Sentimento profundo Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Amor pra quê? Sentimento profundo Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Amor pra quê? Sentimento profundo Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Amor pra quê? Amor pra quê? Sentimento profundo Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo Amor pra quê? Eu sou de todo mundo